Música 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 Essa já era um protesto lá de 1970 Quando falavam que nossa música era de segunda E agora o Tony Garrido regravou Jurei nunca mais fazer som por aqui Porque ninguém tinha interesse em me ouvir Mas agora é hora, vou me libertar E quem quiser Ouça primeiro pra te falar porque Jurei nunca mais fazer som por aqui Porque ninguém tinha interesse em me ouvir Mas agora já é hora, vou me libertar E quem quiser Ouça primeiro pra te falar porque Todo o meu canto Sai do meu coração Todo o meu canto Sai do meu coração Todo o meu canto Sai do meu coração Todo o meu canto Música E aí Só no groove Vamos cantar meninas Regina Tati Música Regina Tati, Regina Tati Verinha Campos, convocada ao microfone Regina Tati, Regina Regina Tati, Regina Tati, Regina 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 Tati, Regina Regina Tati, Regina Regina Tati, Regina